Falar de Marcos Vieira é um orgulho, uma satisfação muito grande para nós, por ele sempre estar apoiando os municípios da nossa região. Então, é uma grande satisfação e nós, com certeza, iremos reeleger novamente ele para que continue trabalhando um homem sério, um homem honesto, um homem prestativo, um homem presente em todos os municípios do Oeste de Santa Catarina. Até a vitória! Venha com a gente! Deputado estadual, vote Marcos Vieira, 45699. Vote 45699. Muito obrigado!